Sou da favela, tô aqui, sabotagem, tem certos lugar, ligeiro criminalidade, eu tô de pé Pum, arrisco o pescoço, dá desgoto, porque aqui não tem socorro, é impressionante É tipo pirituba na mirante, não sou chinesa, às vezes fumei, sou fumante Um câncer da sul, humildade é minha lei, aqui, sabotagem, não é viagem, o que sei? Então vai, vai, tem que Jesus é a luz, a humildade é que conduz, pra que o rap reproduza o crime Se não é creme, eu faço parte também, cada lugar um lugar, cada lugar uma lei Quem só não tem ver pra ninguém, porém, eu sei Respeito é pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Tá cruel, Deus do céu, gosto do véu, não é doce como mel Eu vejo um carro, desenvolve a mil e sai, pelo que fez, os homens vão atrás Por a mão no fogo, pela lei, não jamais, sistema cão Mandou meu irmão e vários pro Jai, deixando tantos por aí Tristes e infeliz, não quero comentar, mas vi E o que vi, não quis, não deu pra interferir Somente redimir, é o fim que está por vir Não desacredite, é o apocalipse, é o pastor, o herege, finado o chó Morreu metendo o cano, aquele tinha febre Acaba da peste, aos 17, o da odeste Ficou no decanato, comenta o fato até hoje Relato com o nonato, humano, sujeito e bem conceituado De boa, já, tô sempre moringando e sei que vou além Paz fraternidade sem tirar ninguém Mas pode ter certeza, respeito é pra quem tem Pra quem tem, pra quem tem Respeito é pra quem tem